A guerra na Síria abala as relações entre França e Rússia. O presidente Vladimir Putin cancelou uma viagem que faria a Paris. Putin não confirmou o motivo do cancelamento, mas seria uma resposta a declarações do presidente francês François Hollande, que deu a entender que os ataques russos e sírios em Alepo são um crime de guerra. No fim de semana, a Rússia vetou no Conselho de Segurança da ONU uma proposta francesa para cessar os bombardeios na cidade que hoje foram intensificados.